Muito bem, Artes e Vips, o Nagaura News. Nós estamos com o Caco Barcelos. Tudo bem, Caco? Tudo bem? Como vai? Nós gostaríamos de saber agora sobre os projetos futuros do Profissão Repórter, seu programa na TV Globo. Continuar na rua, noite e dia, atrás de histórias que a gente invariavelmente se apaixona, se envolve, sofre, ri, se diverte. E acho que é um privilégio muito grande poder acompanhar histórias, claro, que digam respeito à vida de muita gente, histórias que sejam de alto interesse público. Eu estive conversando até com a Marília Gabriela, ela falou que teve uma entrevista que te perguntou sobre um problema que você teve do medo, do medo de enfrentar. Como é que foi essa coisa do medo? Na Guerra de Carágua você ficou prisioneiro, na Guerra dos Meninos, verdade? E como é que é que ele trata com esse medo no dia a dia? Olha, eu aprendi, quando menino, que a melhor maneira de você enfrentar o medo é pela via da informação. Então, eu lembro que eu tinha medo de delegacia de polícia, não sei porquê, talvez porque tenha sofrido alguns pequenos castigos e vi meus amigos também sofrerem castigos. Eu perdi o medo quando descobri que aquilo era uma área pública, que eu era pagador de imposto, meu pai também pagava imposto. Não era do meu pai que pagava, que era trabalhador, eu era criança. Ora, então, aquilo ali é um espaço nosso, os policiais são nossos empregados. Quando eu descobri isso, por que eu vou ter medo de quem, na verdade, é meu empregado, né? É um funcionário público. Essa certeza eu tive pela via da informação, quando me deram essa informação. Então, sempre que eu estou diante de uma situação complicada, eu procuro me formar muito, para tentar descobrir uma maneira de evitar o risco contra mim. Esse é Caco Barcelos, no Nagaura Artes e Vips. Olá, um abraço para vocês no Nagaura News. Obrigado. 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 Obrigado.